Olá pessoal, meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados e eu vou mostrar aqui brevemente como que a gente pode utilizar uma função comum dos editores de planilha, chamada procura vertical ou vertical lookup para fazer cruzamento ou consolidar dados de fontes diferentes. Eu vou primeiro mostrar aqui com um exemplo fictício e depois a gente vai trabalhar com um dado um pouco mais real, um pouco mais parecido com o que vocês vão ver no dia a dia. O nome da função e algumas particularidades podem variar de programa para programa, mas no geral a ideia é a mesma, a gente vai utilizar aqui o Google Sheets, mas vocês podem utilizar qualquer editor de planilha, vai ter esse comando e a ideia é mais ou menos igual. Então, começando aqui com esses dados fictícios, imagino que a gente tem aqui na mesma planilha, né, duas sequências de informações, uma com o preço de algumas frutas e outras com a quantidade, e digamos que eu queira trazer aqui do lado o valor da quantidade que está presente aqui, sem precisar ficar copiando e colando, né, uma a uma, tipo isso. Então, como que eu faria isso? Eu vou apagar aqui, nessas horas a gente vai utilizar a função de procura vertical ou vertical lookup, que ela pode ser útil tanto para a gente cruzar quanto consolidar dados, né. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um tutorial que a gente preparou na escola de dados sobre o assunto. Basicamente, na procura vertical, a gente vê aqui o PROC-B, pesquisa vertical, a gente vai precisar de três argumentos principais, três coisas que a gente vai precisar indicar para ela. A primeira é o que eu quero buscar. Então, aqui no caso, eu quero buscar a partir da célula B5, que é melancia, né. Então, eu quero que ele busque essa palavra-chave melancia. Então, eu cliquei aqui, ele já preencheu com B5, vou botar ponto e vírgula, e vou indicar onde ele deve buscar. Então, ele deve buscar essa palavra-chave que eu indiquei anteriormente em algum intervalo de dados. O intervalo de dados é um conjunto de uma a mais células, né, linhas, colunas. Então, eu selecionei esse intervalo, que vai de G5 a H10, e ele vai sempre buscar na primeira coluna, que eu estou selecionando, no caso, a coluna G. Então, ele vai passar verticalmente, né, linha por linha, procurando a palavra-chave melancia. Uma vez que ele encontre aqui a palavra-chave melancia, por exemplo, eu preciso dizer qual a coluna que eu quero retornar, né. Aqui, no caso, a primeira coluna é a minha própria chave da busca, né, o nome da fruta. Eu quero, no caso, retornar a segunda coluna, que é a quantidade. Então, eu vou botar 2. E o último argumento que a gente vai passar, em geral, é sempre falso. Então, você simplesmente completa com falso, e a gente consegue ver aqui que automaticamente a fórmula já traz o que eu gostaria de puxar, né. No caso, a quantidade aqui das frutas em questão. Vou aplicar agora para o resto das frutas, para vocês verem. E a gente pode perceber aqui alguns problemas que deram. O primeiro é que, em alguns casos, ele não encontrou corretamente. Vamos analisar aqui a fórmula. Então, ele está pesquisando a chave B6, que é a banana, mais no intervalo G6H11, né. Então, para evitar o que aconteceu aqui, ao invés de pegar o G5H10, ele pegou o G6H11, o intervalo abaixo. Quando eu fui descendo, né, aplicando aqui a fórmula nas demais, ele não manteve fixo o intervalo de busca, que era o que eu gostaria. Ele foi alterando junto. Então, é G5H10, aqui já está G6H11, G7H12 e por aí vai. Então, a gente pode travar essas colunas colocando simplesmente um cifrão aqui no início das linhas e das colunas. Então, agora sim, deve funcionar quando eu aplicar nas demais. Reparem só que teve um valor faltante, porque a grafia está distinta. Então, aqui mamão está com acento, aqui mamão está sem acento. Se eu corrigir isso, ele vai buscar o valor corretamente. Então, vamos ver agora um segundo exemplo, um pouco mais real, de aplicação da procura vertical, do vertical lookup, para fazer consolidação ou cruzar dados de tabelas diferentes. Então, vou ocultar essa aba aqui e vou apresentar essas outras duas abas. Imaginem que podem ser dois arquivos diferentes que eu importei, eu trouxe aqui para a mesma planilha, né? E basicamente são municípios do Ceará, em ambos, e aqui eu tenho um número de estabelecimentos qualquer, para cada município eu tenho atribuído um valor de estabelecimentos. E na outra, a mesma coisa, só que com pessoas. Tem um número de pessoas para um dado município. E o único ponto de atenção é que aqui nós temos 177 municípios, né? A gente vê 178 aqui, mas a primeira linha é o cabeçalho. Então, temos 177 municípios. Uma outra forma fácil de verificar isso poderia ser simplesmente selecionando aqui um intervalo que a gente quer e a gente consegue acompanhar a contagem aqui. Então, eu posso simplesmente selecionar todos os municípios aqui e eu vejo que a contagem vai para 177. Então, aqui temos 177 municípios e aqui nós temos mais. Temos 184, o que significa que tem municípios que estão nessa lista e não estão na outra. E aí, se eu quiser consolidar isso, trazer o número de pessoas para cada município e botar tudo aqui no mesmo estabelecimento, como que eu faria? E também para ter uma indicação de onde está essa diferença de cidades de um para o outro. A gente pode usar a mesma lógica do PROC-V nesse caso. Bastaria eu vir aqui e construir a minha expressão, né? Então, eu vou digitar PROC-V. Vou dizer o que eu quero buscar. No caso aqui, eu estou na linha 2, eu quero buscar pelo nome do município. Então, eu vou clicar aqui, que é a célula C2, vou botar ponto e vírgula para separar aqui os argumentos e o argumento seguinte eu preciso dizer onde eu quero buscar. Então, eu vou clicar aqui na aba Pessoas, vou selecionar as três primeiras colunas. Ele automaticamente completou aqui. Botou Pessoas, o nome da minha aba, exclamação de A a C. Lembrando sempre que a chave de pesquisa, no nosso caso município, precisa ser sempre a primeira coluna desse intervalo. Então, eu vou novamente separar aqui e dizer o que eu quero retornar. No caso, eu quero retornar a segunda coluna, né? Que é a coluna B, que tem o número de pessoas. Nesse intervalo que eu defini. Então, eu vou colocar aqui 2 e vou terminar sempre com o último argumento como falso. Então, a gente já consegue ver aqui que funcionou. 427. Ele basicamente fez o quê? Pegou o valor da coluna C2, fez uma pesquisa vertical nessa aba Pessoas, que eu indico aqui. Pessoas e digo para ele olhar na primeira coluna desse intervalo, pesquisar o valor que ele encontrar aqui, no caso município de Abaiara. Então, ele foi buscando aqui nessa lista até encontrar Abaiara. Quando encontrou, ele me retornou a segunda coluna desse intervalo. Então, a primeira coluna é o número do município e a segunda coluna é 427. Então, basicamente assim que funciona, a gente vai poder novamente aplicar a fórmula nas outras linhas. A gente repara que não teve aquele problema da outra vez, por estar trabalhando com páginas diferentes. Então, já funcionou de cara aqui. Vou terminar de aplicar. Maravilha. A gente pode fazer uma checagem aqui e reparem que alguns valores não estão aparecendo. Então, ele diz aqui, o valor a cada pé não foi encontrado na avaliação de Belucan. Por que isso? Porque a gente repara que está sem acento aqui. Ao caso de estar em caixa alta ou não, não faz diferença, mas os acentos fazem. Então, se a gente corrigir aqui, ele já passa a encontrar o valor. E aí você precisa fazer uma checagem manual aqui nos valores, mas é basicamente essa lógica por trás do uso do Belucan. E aí você precisa fazer uma checagem manual aqui. E aí você precisa fazer uma checagem manual aqui.